Que brincadeira é essa? Eu fiz essa cena! O que eu tô fazendo dentro da novela do Lauro? Bem, pessoal, eu queria saber de vocês, elenco primeiro, como foi poder trabalhar nessa série, que ao mesmo tempo que faz uma sátira às novelas brasileiras, também as homenageia, à medida que faz essa misturinha com a metalinguagem e tal, me conta um pouquinho sobre como vocês se sentiram fazendo parte desse projeto. Para mim, acho que para a Mônica foi mais difícil, talvez, porque a Mônica transitou nesses dois universos, né? Ela transita no universo realista e no universo da fantasia. Então, eu até escrevi no nosso grupo, porque eu fiquei muito encantado, e o meu filho ficou muito encantado, porque é fã da Mônica, e assistiu, e ficou muito encantado. E eu até escrevi falando, nossa, a Mônica dá show, porque a Mônica, ela costura esse universo, o personagem dela transita nesses dois mundos. Para mim, foi mais fácil, porque eu tô num mundo real e precisava conferir uma realidade a esse Lauro, porque senão a história não se conta. Se eu fizesse de uma maneira farsesca, a história não se contaria. Mas eu chamo a Mônica de Oscarizada, porque eu acho que ela fez lindamente. e a nossa primeira cena juntos já foi um deleite contracenar com ela. Eu acho que essa série tem uma coisa muito interessante. Ela trabalha com profissionais do ramo, todo mundo é do ramo. Todo mundo estava ali sabendo o que estava fazendo. E isso faz a diferença. Mônica, conta pra mim, a respeito de como foi pra você. Eu adorei que a gente vê uma mudança muito grande na sua carreira. Eu te acompanho também há bastante tempo. Fico muito feliz de ver você deslanchando na atuação aqui junto da Amazon Prime Video. Então, conta como é que tem sido essa mudança, até mesmo aquilo que o Miguel falou, de você estar fazendo duas versões de uma mesma mulher, que é a versão mais dramática, uma versão um pouquinho mais pesada e essa versão um pouco mais caricata, que é a personagem dentro da novela também. Eu acho que, no primeiro momento, quando eu li o roteiro, me pareceu que seria... Vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas me pareceu que seria um pouco mais complicado do que foi. Porque, por mais que ela mude, já que ela está dentro de uma novela, e é uma novela extremamente estilizada e acaba sendo caricata em alguns momentos, ela mesma não se transforma numa personagem. Então, eu acho muito interessante o jogo da gente ver essa mulher que, na vida real, é uma mulher prática, uma mulher ácida, é uma mulher irônica, rápida, e, de repente, está nesse ambiente que todo mundo é caricato, que todo mundo é over. Tem uma cena que eu gosto muito, está rolando uma discussão entre as personagens da Maria Bop e da Yara de Novaes, e ela para, e mesmo estando na novela, ela fica ali assistindo, como espectadora, e dando risada daquele absurdo que as duas estão falando. Então, eu tentei trabalhar um pouco a Isabel, quando ela entra na novela, demora para compreender o que aconteceu, demora para compreender que entrou nesse universo fantástico, mas, quando ela compreende, tem uma transição dela ficar um pouco como espectadora, achando tudo aquilo muito louco, e depois, sim, ela acaba construindo um pouco mais de personagem, a Isabel vai se transformando numa personagem, até para poder mexer no enredo da novela, e ela acaba se envolvendo verdadeiramente com o galã. Então, foi muito prazeroso, e eu fico feliz que eu tenha conseguido imprimir essa diferença que você falou, essa era uma preocupação minha. Acho que é isso. Mandou muito bem, tanto você quanto o Miguel, e eu queria agora, imagina, eu queria agora perguntar para a Gigi e para a Renata, eu adorei a direção de vocês duas nessa série, achei que a direção, o formato da direção, flerta muito também com a mesma pegada das novelas mexicanas, eu me senti muito realizada com a direção, porque justamente a gente tem aqueles closes mais rápidos, aqueles closes mais dramáticos também, adorei a forma como vocês captam a expressão corporal dos personagens dentro da novela, porque eu acho que isso é um aspecto que dita muito, até mesmo o ritmo da trama, porque a gente está falando aqui da realidade e esse universo paralelo, e dentro desse universo paralelo, até a forma deles se comunicarem, deles se posicionarem, isso tudo faz muita diferença na direção. Eu queria que vocês falassem para mim sobre isso, porque eu volto a dizer aqui, eu adorava a série Jane the Virgin, então assim, eu me senti muito assistindo Jane the Virgin, e para mim foi um delente. A gente tinha um grande desafio, né, Gigi, que o mesmo ator, ele de fato fosse uma outra pessoa, precisava que o gestual fosse diferente, sabe, tudo, figurino já ajudou, maquiagem, claro, mas eu precisava que a gente filmasse diferente, mas não só isso, que o ator também interpretasse de outra forma, né. Então a gente tinha muito cuidado, eu me lembro às vezes, sutilezas assim, que desmontava para a naturalidade, eu, opa, monta de novo. Porque, assim, é o universo do melodrama, da novela, não é tão naturalista, né. E aí a gente tinha que ter esse contraste, então a gente foi super cuidadosos, cuidadosas com isso, né. E só complementando, que foi uma delícia trabalhar com a Onika, assim, ela brilha, assim, sabe, no set, na câmera, é impressionante. E eu acho que ela construiu muito bem esse percurso dentro da série, porque, primeiro ela quer a sete, que assim, não acredite nada, não quer se apaixonar, nada disso. Mas aí, como autora, ela vai começando a se apaixonar por estar dentro de uma obra, né. Então é isso que eu acho que amolece o coração dela, e faz com que ela, além de se apaixonar por personagem, personagem se apaixone por um homem, né, que no caso é um personagem, mas ali eu acho que é amor verdadeiro, né. Então isso é muito lindo nessa série. É isso, eu acho que a gente entra dentro da novela com todo o respeito também, porque a gente ama melodrama, então não entra de uma forma tentando, assim, não é jocoso, né, Rê? Não é jocoso, não. A gente queria sempre que esses outros filmes que têm essa meta de linguagem também nos ensinaram muito, né, assim, é entrar no mundo da fantasia como se aquele mundo, de fato, existisse, com muita verdade. Deu calor no coração quando você começou falando de todas as referências que te trouxeram na série, né, porque, na verdade, eu acho que tanto os filmes de metalinguagem estão no nosso conceito coletivo quanto as novelas. Então, a gente pegar um roteiro desse, dessa forma brilhante, e eu não preciso falar dos gigantes que a gente trabalhou, Mônica, Miguel e todo o elenco, isso nas nossas mãos, eu acho que esse inconsciente veio todo, sabe? A gente chacoalhou, chacoalhou, juntou, né, Rê? E veio tudo pra fora ali. Eu não me arrepiei quando você falou da roda por O Producário, porque é um filme que eu amo, né, e que é claro que ele vai, a gente não tem como não trazer, né? É interessante porque a gente está brincando, né, falando de um gênero que nós vivemos todos a vida inteira. Eu e a Soncapa, imagina. Eu e a Soncapa, a gente é uma vida, né, fazendo o gênero, eu menos, porque eu nem fui tão de novela, fiz, mas fiz 12. Apenas. Mas você tem uma coisa muito incrível, porque quando o Porta dos Fundos trouxe, né, esse projeto pra gente, é uma coisa, é exatamente o que você está falando, Miguel, porque eu acho tão lindo, assim, a gente falava, será que, será que isso cola, será que as pessoas vão topar fazer essa maluquice, especialmente os atores, porque você conseguir respeitar essa paixão nacional pela novela e as convenções que vêm com isso e, ao mesmo tempo, conseguir fazer uma sátira com leveza, onde quem ama novela loucamente vai amar e quem não gosta de novela também vai amar, é muito difícil. E aí você começa a fazer, né, o processo de casting e ver que esses gigantes realmente estão topando e eles são parte desse imaginário e parte dessa paixão nacional e eles mesmos estão topando, né, fazer uma subversão dentro, dentro, né, dessa proposta, é o máximo. Isso é novela, amor. Aqui tudo pode, basta poder. Mas toda novela que se preza tem um final feliz.